Vamos adiante com uma chamada geral, faltando menos de um mês para a implantação do novo sistema de ponto eletrônico nas empresas. Os fabricantes alertam para a falta de equipamentos para atender a toda a demanda. Roberta Pinto tem os detalhes. Entra em vigor no dia 21 de agosto a portaria do Ministério do Trabalho, que regula o novo relógio ponto eletrônico, que emite comprovantes de papel cada vez que o trabalhador bate o horário de entrada, saída ou intervalo. A nova legislação não obriga o uso do ponto eletrônico, podendo ser utilizado também o ponto matricial ou manual. O diretor da fabricante de relógios ponto de ponto informa que já começou a instalar esta semana os equipamentos nas empresas. A Drinei Kaiser ressalta que é uma lista de espera em função da falta de produtos para atender a demanda. Ele recomenda empresas menores a usarem o sistema manual, mais barato. Enquanto um equipamento eletrônico pode custar até 4 mil reais, o manual sai por menos de mil reais. Até 45 funcionários vale a pena ter o relógio mecânico, pelos gastos mensais que a empresa deverá ter. Inclusive para empresas grandes que têm várias filiais com pequenas quantidades de funcionários em cada uma, também acaba valendo a pena o relógio mecânico. No Rio Grande do Sul, tanto as pequenas quanto as grandes empresas não possuem uma orientação para seguir o sistema novo ou mecânico. Cada empresário escolhe conforme a necessidade e o tamanho do investimento. O assessor jurídico do Sindilojas, Flávio Obino Filho, adianta que a entidade já ingressou com um mandado de segurança para barrar a portaria. A ação questiona o custo excessivo para as empresas, contesta o poder regulamentador do Ministério do Trabalho e ainda alerta para o crime ambiental, já que serão impressos, no mínimo, quatro comprovantes por dia por trabalhador em todo o país. Na verdade, o Ministério do Trabalho mira em maus empregadores que, segundo o Ministério, adulteravam esses registros horários e cria um mecanismo obrigatório para todas as empresas que, no meu modo de ver, não vai resolver o problema do mau empregador. Mas esse empregador é a exceção. As empresas que não atenderem às exigências podem ser multadas num valor que varia entre 40 e 4 mil reais. informou a repórter Cicred, vem ser dono, vem para o Cicred, da Central de Jornalismo, Roberta Pinto. Obrigado, Roberta.